Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Por séculos, houve harmonia. Os titãs eram os guardiões da natureza. E os grandes primários tornaram-se os protetores da humanidade. Salve, nerds! Em Geeks! Eu sou o Tiago Moura, TM, e o Coliseu está fechado para turismo, porque agora ele é o cafofo do Godzilla. Eu sou o Eduardo Schneider, do Cashback, e eu sempre digo para todo mundo, o que aprimora a crítica é filme ruim. É verdade. Eu sou o Iatá, vocal dos arigatões, e também membro do Teoria Geek, Jump Station, Kenko TV, dentre vários outros projetos. E, quando os titãs colidem, um novo império surge. Godzilla vs Kong é a batalha definitiva. Perfeito! Muito bom, hein? Parece até que a gente tinha notado essa. Muito bom. O meu nome é Maurício, do Cinevox, e bem, para os cariocas no filme, o mosquito da dengue é o menor dos problemas. Bater uma salva de palmas aqui para o profissional. É verdade, hein, cara? É verdade. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos à nova temporada do podcast do Papo Nerd. Esse é o episódio 94, e hoje o assunto é sobre o filme Godzilla e Kong, o Novo Império, que já é aí o quinto filme nessa franquia do Monsterverso. E agora, esses titãs alfa precisaram se unir num rolê pelo submundo. E, para isso, eu reuni aqui um baita time de cinéfilos, para a gente discutir e analisar com spoilers. Será que surpreendeu? Será que decepcionou? Corte rápido! E, para você que está chegando pela primeira vez aqui no podcast, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no seu agregador preferido, ou ainda em nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as lives e o nosso Minipod. E, para ficar ligado nisso tudo, é só seguir as nossas redes sociais, na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, depois do nosso... MURAL! IJ Livreiro Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí! Venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem anda aqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E, para você que deseja ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é bem simples. Basta fazer uma busca nos sites de apoio Apoia-se. Os links estão na bio do Papo Nerd Oficial. Lá tem vários níveis com metas bem legais. E você já pode ajudar com valores a partir de R$ 1,00. Ou pode colaborar com o Pix da Alegria, enviando qualquer contribuição para papointernerd.gmail.com e levando o Papo Nerd Oficial cada vez mais longe na podosfera. Descobrimos um sinal. Ela pode sentir. Kong. Godzilla. Eles também sentem. Algo está se aproximando. Algo que até eles têm medo. Tá afim de fazer um passeio? Achei que não fosse perguntar. Godzilla e o todo-poderoso Kong enfrentam uma nova ameaça colossal escondida nas profundezas do planeta. Desafiando a sua própria existência e a sobrevivência da raça humana. Bem galera, para a gente começar, eu queria saber um pouco das expectativas de vocês para esse filme. O que de fato cada um esperava ver nas telonas, principalmente depois do filme Godzilla vs Kong, lá em 2021. Cara, alguém esperava alguma coisa, sinceramente, tá? Porque eu não vou, eu vim aqui, cara, com o intuito eu não vou amaciar não. Eu vou amaciar, cara. Carne de terceira, porque o filme é horroroso, já de início. Ele é horroroso, tá? Ele tem problema, não é só problema de roteiro não. Ele é horroroso. A parte técnica dele, a gente vai discutir durante o episódio aqui, mas só pelos nomes você já vê que a coisa é complicada. Eu vou aqui só dizer o que cada um fez na sua carreira. Cara, parece que é uma experiência, sabe aquela laboratório social que junta? Vamos juntar todo mundo que fez trabalho ruim, vamos ver no que que dá? É um experimento social, por quê? Diretor, Adam Wingard, o que ele tinha feito antes? Death Note, aquele live... Da Netflix, aquele da Netflix. Horroroso. Nossa, mãe, caraca. Um dos roteiristas, James Slater, o que ele fez? O Quarteto Fantástico, lá de 2015. Nossa. Horroroso também. Editor, Josh Sheffer, o que esse cara fez? Aquele 65, Ameaça Pré-Histórica com Adam Driver. É um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. E pra fechar assim com o dedo podre, cara, fotógrafo do filme, o Ben Serezin, o que ele fez? Aquele A Múmia do Tom Cruise, cara, das piores coisas que o Tom Cruise fez na carreira. Ou seja, não tem nada, cara, que preste. Entendeu? A gente vai discutir outras coisas também, porque não é só isso. Não são só os nomes, cara. Porque, mas você lê, você pega o IMDB, você lê esses nomes. Ou seja, cara, não tem muito o que esperar. Cara, desse Monster Vest, cara, eu só consigo livrar a cara lá do primeiro filme lá do King Kong. O Kong, a Ilha da Caveira, que eu acho um bom filme até. O 2017, né, cara? É isso aí. Eu acho um bom filme, bom elenco, entendeu? Então é um filme legal. Agora, cara, o americano deveria ser proibido de fazer filme sobre Godzilla, cara. Deveria ser proibido. Eu concordo. Aí você tem, cara, não vamos nem falar do de 54, que aí é covardia. Mas, cara, recentemente, né, tem Shin Godzilla e o Godzilla mais no Zuan, cara. Que, pô, né, dois filmaços aí. Aí você vem com isso aí, cara. Que o Godzilla, tem o nome dele no título, mas o Godzilla é coadjuvante, cara. É, inclusive a ordem poderia ser outra, né? Tinha que ser Kong e Godzilla. E o pessoal até brincou, que é chamando, a gente vai discorrer daquela manopla lá, Ainda mais o pessoal tava chamando de orangotanos, né? Orangotanos. É, é a manopla do infinito, né? E, tipo assim, por que aquela manopla estava ali, cara? Ele machucou o braço aí, coincidentemente, falou, olha só, temos uma manopla aqui que serve perfeitamente no braço do King. Providencial, né, cara? A gente não tem problema nenhum com pseudociência, porque o filme pode ser a coisa mais absurda que ele quiser. Mas você tem que, dentro do seu absurdo, tem que fazer sentido, entendeu? Ele não faz sentido nem dentro do absurdo dele, entendeu? Mas a gente vai, de correr melhor, deixar os amigos falarem aí também. Ai, ai. Ó, uma coisa eu posso dizer, tipo, eu conheço os pontos positivos desse filme. São poucos, mas existem. Mas assim... Pelo Lundura pra sempre. É, é aquela coisa. Positivo. A gente tem que lembrar de um detalhe, a gente tem que pensar positivo, exceto se for do computador, porque computador positivo não vale tanto a pena. Mas tirando isso... Então, assim, o filme do Godzilla vs Kong, Novo Império. Pô, o que que eu esperava? Briga de bichos gigantes. O que que teve? Pouco. Briga de bichos gigantes. O que mais teve? Humanos. O que que a gente não espera num filme de Kaijus? Humanos. Tipo, destrói toda a humanidade, não precisa ter diálogo, não precisa ter roteiro, né? Tudo bem. A parte dos monstros gigantes lá, o porquê que eles estão fazendo as coisas, até dá pra entender. Eu fiquei muito feliz de ver, né, aquela... aquele momento Marvel, né, do Kong pegando o mini Kongzinho lá e usando o Dinunchaku, assim como... Parecia a Mônica Constitucional, né, cara? Aquilo lá foi o momento da cena do Hulk pegando o Loki e batendo o lar pro outro. Só que batendo em outros, né? Aquilo lá foi maravilhoso. Eu ri muito nessa cena. Lógico, o Godzilla parece que o único 3D que usaram decente foi no Godzilla. Os outros é tudo personagem Play 2. Então não tem como. Mas assim, a amizade entre os monstros acidental foi até curiosa, né, essa dinâmica que eles fizeram. Mas uma coisa eu posso dizer sobre os dois filmes do King Kong vs Godzilla. Os dois filmes juntos são o que Batman vs Superman tinha que ter sido. Querendo ou não, eles têm muita referência, né? Porque os dois estão lá, um quase matando o outro, do nada, Mothra! Eu entendi a referência. O quê? Onde você ouviu esse nome? Aí os dois se ajudam e começam a lutar contra o outro inimigo. Então eles têm a Mothra, boa marca na história, né? E a Mothra, literalmente, ela é o Homem-Aranha nesse filme novo, pô. É maravilhoso isso. Sim, cara. E aí ela tem toda essa parada de trazer ela de volta, né, cara? Então ela tava lá no Godzilla 2, Rei dos Monstros, e aí, puf, ela se sacrificou pra meio que salvar o Godzilla e dar um power-up nele lá. E aí agora estão trazendo ela de volta, né? Então sim, monstro pra caramba aí nesse filme, né, cara? Exato. Eu senti falta de mais monstros e de tirarem os humanos, ou então matarem eles lá, né? Mas fazer o quê? Quem é fã de filme de Kaiju clássico, quem gosta dos filmes de Godzilla de 54 e tudo mais, quer ver a destruição, quer ver fogo no parquinho, né? Eu sou um desses. Eu tenho camisetas de Godzilla aqui, algumas importadas, outras daqui. Então assim, eu sinto falta de um filme de Godzilla que realmente tem a Godzilla maior a parte do tempo. Ou seja, não é à toa que o Minus One conseguiu um Oscar, né? Então assim, depois de 70 anos, um senhor de 70 anos finalmente ganhou, senhor de 70 anos que eu digo o Godzilla, né? Porque 54 e 24, né? São 70 anos e finalmente ele ganhou um prêmio. Merecia vários, mas só recebeu dessa vez. Mas fazer o quê? E é a versão japonesa que ganhou, não americana. Então já sabemos aí o porquê que é melhor deixar na mão dos japoneses. Ter parceria com Hollywood até pode ter, mas tem que ser dirigido e feito pelo pessoal do lado, pô, com 1% do orçamento que foi feito o americano, o japonês fez uma coisa muito melhor. Tipo, porque lá eles preferem ter uma qualidade maior e se sacrificar com o mesmo tempo pouco de dinheiro, do que realmente gastar um monte de dinheiro pra uma coisa, qualquer coisa. É assustador. E lógico... Parece que é feito contrário, né cara? É isso aí. Rapaz, é tanta coisa pra falar que eu acho que a gente ia ficar aqui a noite inteira pra falar disso. É, não, a gente tem motivo pra rir e pra chorar, né? Então não sabe porquê. Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã do Monstro Verso. Eu adoro, eu adoro Monstro Verso. É tipo assim, eu me lembro da minha experiência quando eu vi o trailer dos Vingadores pela primeira vez na minha vida, eu quase surtei dentro da sala do cinema. Falei, puta que pariu, os caras vão fazer um troço que... Que era coisa de infância, sabe? E aí quando surgiu a possibilidade de se ter um Monstro Verso e poder juntar vários personagens, vários monstros dentro desse universo bacana, eu falei, porra, o sonho de criança, vamos ver aí umas coisas legais, né? Vamos ver, vamos ver, explorar o universo de diversos monstros, de diversas criaturas de uma forma muito legal. Eu penso o seguinte, esse Monstro Verso, ele começou muito bem. Eu acho que ele começou em 2014, eu o considero como o melhor filme da saga Monstro Verso. É o Godzilla de 2014. É o que mais se aproxima do Godzilla, os clássicos da década de 50. É o que, digamos assim... É por quê? Porque ele é o filme mais sério, ele tem uma pegada mais séria. Você pode ver que ele não tem tantos efeitos, os humanos não são tão retardados. Isso é o que eu acho importante. Ali os humanos têm relevância. Eles têm relevância. Ele tem uma história ali que é bem contada. Eu acho que é no 1, né? No 1 que tem o personagem do Breaking Bad. Eu esqueci o nome do ator agora. É assim, cara. Faz o Walter White lá, né, cara? Inclusive, esse nome Walter White aparece no crédito dos iniciais do filme, muito rapidamente, como um easter egg. Esse filme foi muito sensacional. E aí nós tivemos o 2, que foi o Godzilla, o Rei dos Moços, o Godzilla 2, que, tipo, ali já começou o negócio a dar uma decaída, porque ali já começou a virar uma comédia pastelão o negócio. Mas mesmo assim eu gostei pra caramba daquele filme, porque, porra, Ghidorah é... Porra, Ghidorah é Ghidorah, cara. É assim, eu virei fã do Ghidorah. Eu acho que, sabe, ele tinha que estar aqui na minha cidade, ele tinha que estar... Eu queria muito o Ghidorah na minha vida. Porque aquele monstro é muito... Monumento Ghidorah aí, né, Juiz de Fora. Aquela sequência dele na Antártida é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. E naquele filme, acho que é no 2, né, temos uma das coisas mais lindas que foi transmitida nesse monstro oberto, que é a aparição da Mofra, ou Moutra, como queira, que é quando a asa dela se abre debaixo de uma chuva, né, e você tem uma sequência maravilhosa, é uma coisa lindíssima, sabe? Aquilo é fantástico, aquilo é lindo. E aí você tem aquela música tema de fundo, inclusive a música clássica do Godzilla está no Godzilla 2, pra quem não conseguiu pegar, tá lá, é maravilhosa. Então, o 2 tem muito, sim, referência, muito filme, mas feito com muita qualidade, apesar de ainda já estar indo pra esse caminho comédia pastelar. E depois nós temos aquelas sequências do Kong, também é um bom filme. explorando a origem do Kong, que eu achei a inserção dele nesse universo fantástica, sabe? Só que além desses, antes de entrar no filme em si, nós tivemos o quê? Muitos HQs envolvendo essa franquia, nós tivemos, tem um HQ recente, e aí você vê a gravidade de quão ruim esse filme novo agora, nós tivemos um HQ recente que mostra uma luta titânica entre o Godzilla e ninguém mais, ninguém menos, do que o Tiamat. Tipo, sabe, quem enviaia o Caverna do Dragão, lembra do nome Tiamat, que é uma criatura realmente que dentro das mitologias, existe realmente essa criatura dentro de várias mitologias antigas, histórias antigas, né? No Caverna do Dragão, ele é um dragão de várias cabeças, né? Aí a gente não vai entrar aqui no médio dos dragões cromáticos, dragões metálicos, não é o caso aqui. Mas aí você vê, no HQ o Gorizelo tomou um pau do Tiamat, mas um pau assim, só se salvou nos 45 do segundo tempo. E aí os caras pegaram esse momento épico e colocaram nesse filme novo, de uma forma tão cagada, sabe? Tão zoado. O Godzilla, papum, né? Aí eu vou entrar no mérito do que o Edu falou aí, do Adam Wingard. Eu não vou entrar nem nos outros filmes do Monstro Verso, porque a coisa foi degringolando por uma comédia pastelão tão bizarra, e uns humanos cada vez mais retardados, mais imbecilizados, né? Então assim, aí nós pegamos o Adam, o diretor Adam Wingard, e eu tava até lendo algumas coisas sobre ele, o cara chegou a ser comparado a David Lynch, ao Aronofsky, porque ele tem uma qualidade, uma imagem mais escura, não sei o que lá, eu falei, puta que pariu. Eu acho que o David Lynch e o Aronofsky devem estar se remoendo agora, falando, é possível que esses caras estão me comparando, não tem cabimento. Eu esperava muito, sinceramente, eu sou muito assim, dado a hype, quando eu vejo um trailer de filme, eu fico muito hypado com aquela situação. O primeiro filme, de 2021, cara, tem os seus méritos, eu gostei do que eu vi ali um pouquinho, assim, embora também, de fato, umas coisas muito absurdas, que negócio de terra oca, velho. Porra! Eu não sei se eu comparo isso, eu não sei o que é pior, acho que seria pior se eles colocassem terra plana, eu acho que aí ia fazer isso, é bizarro, só falta eles colocaram isso, mas, enfim, eu falei, tá, beleza, teve umas lutas maravilhosas lá, naquela, teve uma sequência espetacular de pancadaria rolando solta, teve umas referências muito legais ao Godzilla vs Kong, da década de 50 ou 60, umas coisas muito legais ali. Como essas vegetais! É, exatamente, exatamente, com aquela árvore que começou... Cara, então, maravilhoso aquilo, então, apesar das fraquezas do filme, das falhas do filme, o filme é divertido, apesar de tudo. E aí, eu falei, porra, vai ter agora tiro, porrada e bomba, no nível ômega, no nível sim, estratosférico nessa sequência, né, os trailers mostravam isso, inclusive, não sei se foi o Edu, você ou o Henrique, que falou da qualidade do CGI, e realmente você nota que o CGI, pelo menos dos trailers, não estavam tão legais assim, cara. Não, no filme mesmo, no final, ele tá ainda a Play 2. É, tá muito zoado. No Godzilla, esqueceram o resto dos personagens. Aquele minicung. Pontualmente, né, vamos investir aqui, né, no Godzilla. Porra, cara, e tipo assim, o filme até que começa legal, sabe, aquele negócio lá do Godzilla contra a... Oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome daquele monstro lá, infeliz, a Sila, eu esqueci o nome daquele... Até que começa legal, assim, falei, porra, vai ter pancadaria, o negócio vai... O diretor tinha prometido isso, o diretor tinha prometido, o filme vai ser ação o tempo todo, a gente falou, opa, glória, amém. E aí, o que a gente viu? Nós vimos um filme que a gente pode dividir o que, acho que em dois ou três atos, o primeiro ato extremamente agarrado, o segundo, o ato do meio ali, o negócio embolou o meio de campo de uma forma bizarra, e eu acho que o que salvou um pouco o filme ali, pelo menos para nós, não sei se é uma coisa nossa aqui, porque a sequência do Rio de Janeiro é muito foda, eu acho que aquilo ali salvou um pouco, um pouco a dignidade, assim, sabe, ver o Rio de Janeiro sendo destruído ali, não sobrou pedras. Acho que foi uma das melhores coisas. Foi, cara, o prédio, quem é do Rio, né, viu o prédio do Banco do Brasil sendo destruído, não, o Petrobras, perdão, o prédio da Petrobras, tem outro prédio ao redor ali, que eu não me lembro agora o nome, que foi destruído. Eu conheço até gente que participou das filmagens, inclusive, das cenas ali, e que não foram usadas. Teve muita cena que foi filmada, de fato, aqui no Rio, e que infelizmente não usaram. Pegaram as cenas lá da Austrália, os caras filmaram na Austrália, fazendo que era Rio de Janeiro, e usaram aqui. É, muito doido. Mas, enfim, é um filme que tem as oportunidades perdidas, é um filme cheio de oportunidades, cheio de monstros épicos, sabe, tinha tudo para ser um baita filme, e aí o que a gente recebe? A gente recebe uma motra que parece uma mosca varejeira, porque aquilo... Ela é o Homem-Aranha! Ela é do nada. Aí aquela menininha voando na motra, eu falei, porra, velho, o que que é? Sabe, aquele momento marco de Superman, do Batman vs Superman, que foi bizarro. O Godzilla, é ali, ó. É ali a pancadaria. E o Godzilla... Não entendi o estilo, sabe? Falei, caraca. Aí o Leonardo chega a motra e fala, para aí os dois. Calma, gente, calma, calma. Não brinquem, não brinquem. Faz iguando. Ah, detalhe, e não podemos esquecer, a menininha surda, que é a última da tribo, descobre aquela tribo toda, ela é o equivalente às duas fadinhas da motra dos filmes antigos. Sim, sim, cara. Por causa da comunicação telepática, né, cara? É. Aí, eu não sei se foi proposital, deve ter sido proposital do diretor, né, para fazer uma referência, né, aos antigos lá, né, cara? Sabe, as fadinhas cantando aquela musiquinha da motra lá, misturando o filipino com o japonês, era da hora, pô. Sabe, não tem como, cara. E aí, me desculpem, assim, não tem... Eu vejo algumas pessoas falando comigo todo dia, até meio que quebrei o pau num grupo lá no WhatsApp. O cara, não tem como comparar. Tem como comparar, sim. Nós vimos há mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás, uma obra-prima chamada Godzilla Minus One. Aquilo ali com 15 milhões de dólares. O cara me entregou um filme que é... Olha, coisa que eu não vejo nos cinemas aqui, eu vi as pessoas aplaudindo o filme no final. Eu falei, caramba, velho, esse filme é muito bom. Esse filme, o cara gastou 15 milhões de dólares naquela obra-prima e os caras gastaram 130 milhões num filme. Pelo amor de Deus, gente. Isso vai mudar, Rodin. É que os dentes ele se deu melhor. Isso a gente pode discutir ao longo do podcast. Hollywood vai ter que rever algumas coisas, sim. Foi justíssimo o prêmio, foi muito justo. E eu torci para um filme no Oscar, foi o Godzilla Minus One. Mais do que o Open Raleigh, mas eu torci muito, porque mereci. Olha, eu acho que faltou um Oscar a mais para o Godzilla, de melhor ator para o Godzilla. Foi. Mereciam. Merecia. Não, inclusive os diretores se encontraram, né? Que o diretor japonês, que o Junomeu, me recusa. Teve até uma foto lá, né, cara? Que eles fizeram com cada um com o Pé, com o Fígore dos Godzilla, né, cara? Exatamente. Eu queria ter que gostar dos três, mas o primeiro já faleceu, infelizmente. Eu queria, eu acho que o diálogo dos dois é o seguinte, o Wingard Esther falou, cara, eu fiz uma bomba, eu fiz uma merda, cara, não leva a mão não, mas eu fiz uma merda que vai estrear daqui a um tempo, não leva a mão não. Tipo, eu fiz o trabalho do Oppenheimer em filme, né? Eu entendi, cara, é, cara. Foi uma pena, eu acho que é um desperdício, foi uma pena do que a gente viu. Assim, eu espero que eles, depois do que aconteceu, de ver o Godzilla Minus One, de ver o que aconteceu com o Godzilla, apesar da beleteria do filme estar batendo nos 500 milhões, isso aí, o filme vai se pagar, claro, mas eu acho que a galera tem que rever, sim, a Legendary que meio que assumiu as rédeas desses projetos do Monstro Versa, ela vai ter que, tipo, olha, vamos rever, porque o negócio tá indo pra uma idiotização, pra uma coisa, sabe, nós perdemos oportunidades aqui, vamos rever e tal. Eu sei que tem muita coisa pra gente discutir, mas eu acho que o filme, ele se resume a oportunidades perdidas, foi isso que aconteceu. Ah, eu tô com vocês aí, e, assim, realmente, assim, diferente do, igual o Edu falou, né, que se alguém esperava, a única coisa que eu esperava era porradaria de monstro, né? E isso aí a gente acabou tendo, né? É a melhor parte. É, talvez não tanto, né, porque eu senti que, por exemplo, quando a pancadaria começava mesmo a ficar frenética, a ficar legal, ela acabava, né? Então, assim, é um filme que, na minha opinião, ele acaba sendo um filme pipoca, ok, ali, pra entretenimento, mas ele poderia ter sido melhor, né? Igual vocês colocaram aí, pontuário, ele poderia ter sido bem melhor, né? Então, assim, pra começo de conversa, é um filme aí, assim, que ele mais diverte, né, entretenha ali por conta da ação, e aí usa esse núcleo humano ali, né, como meio que um pano de fundo, né? Então, assim, a gente vai percebendo que quanto menor for a participação dos humanos ali, e mais espaço, mais palco você der ali pros monstros, talvez a coisa vá melhorando um pouco aí, né? Apesar de achar essas lutas um tanto rápidas, né, eu acabo não sendo muito exigente, gente, assim, com questões de roteiro pra esses filmes, né? Mas é claro, o Edu, quando o Edu falou ali, ele falou com toda razão, porque dentro de uma história, de uma narrativa, você tem que ter um mínimo de coerência pra que ela se sustente. Então, se você não estivesse desenvolvendo aquilo de uma forma bacana, legal... Só pra citar um exemplo pro Edu, pro Henrique aí, se você pegar o Godzilla 2, que é o rei dos monstros, hein, que você tem todos aqueles monstros, apesar de já estar indo pro o caminho do Paixão, mas ele tem sequências ali, e memoráveis, né? Aquele momento em que a galera tá no fundo do mar ali, e eles querem ver onde é que o Godzilla tá, o Godzilla começa a aparecer, assim, de repente, dá um... Cara, aquele foi fantástico, sabe? Aí fica circundando eles, né, cara? Meio que... Circundando, né? E aquele momento super homenagem aos filmes antigos do Godzilla, que é o doutor Chirizal, que ele se sacrifica pra poder salvar o Godzilla, né? E isso, inclusive, é citado no HQ, que conta a história do Godzilla vs Tiamat, isso é citado também, que o Godzilla tava ali, na dele, lembrando do sacrifício que o Chirizal fez a ele e tal, tal. Quer dizer, você vê que ainda tinha um resquício de história, os humanos ainda eram úteis no filme. Agora tu pega esse filme novo agora, pra que os humanos estão ali, cara? Pra nada. A emoção, a emoção parece que ela vai sendo perdida, né, a cada novo filme, né? Então, esse momento lá do sacrifício lá do Chirizal lá, cara, é um momento muito maneiro, né? O cara, ele coloca, ele toca no focinho do Godzilla, cara, né? Ele tem meio que um contato, né, uma conversa com ele ali, de alguma forma, e aí ele se sacrifica. Aquilo ali tem uma parada ali emocionante, não dá pra negar. Só que parece que isso, né, meio que vai se perdendo, né, no decorrer dos outros filmes aí, né? Sim, e uma coisa, assim, que eu acho que fica mais grave, mais latente, e concordo com o Edu, com o Henrique, todo mundo que a gente tá falando aqui, é que quem assistiu a série Monarch, a série Monarch recentemente, cara, é brutal a diferença do que... porque havia uma expectativa muito grande de fazer um link entre a série Monarch e o filme novo, né? E com manter uma qualidade e tudo. Não, cara, os caras simplesmente jogaram no lixo, parece que jogaram a série no lixo, porque a série é maravilhosa, inclusive a série tem muito desse... tem uma pegada muito mais séria, uma história mais sólida, os humanos ali tem uma extrema relevância, e os caras fazem um filme que é completamente oposto. Então, cara, mas aí que tá uma sacada, eu acho que eles já tão meio que tirando os humanos dos filmes, pra poder levar um pouco, pra tratar isso melhor na série de drama ali, né? Eu também gostei muito da série, então assim, pra você ter ali, você pode ver que na série, os monstros eles são bem pontuais, né? Você não tem quase que nada, e quando eles aparecem são momentos assim, ápice, momentos foda ali dentro da narrativa da história ali, que se fala, pô meu, agora a parada vai ficar, né, frenética, agora o negócio vai ficar bom. Então, pra mim, a série, ela vai lidar melhor com essas questões humanas, né, com dramas familiares ali, onde os filmes, talvez, eles não precisem tratar tanto com isso mais, né? Talvez não funcione mais nos filmes, né? Até a Terra Oca faz sentido na série, porque ali ela tem um contexto muito mais, muito mais válido, muito mais pé no chão interessante do que nos filmes. Sim, sim, e o próprio nome, né, o próprio nome da série, né, Monarque, é pra poder você trabalhar em cima disso, do que eles não abordaram nos filmes ainda. E aí você pega, nesse filme agora, né, de 2024, Godzilla e Kong, a Monarque, ela ainda tá muito nas sombras ainda, né, cara? Então, por isso. Quer conhecer a Monarque? Vai pra série, que lá você vai realmente saber das origens e de algumas outras coisas ali importantes aí, linkadas com esse Monsterverso aí. A série mesmo, na Monarque mesmo, mostrava ali uma pessoa que faria parte daquilo que depois, né, teve o Mechagodzilla do primeiro Kong vs Godzilla. Então, né, já fica aquela premissa de que na segunda temporada vai falar sobre isso também e tal, porque são as empresas rivais, aquela coisa toda. Aí já viu, né, o negócio vai ser bem louco. Agora uma coisa curiosa... E também o tempo, né, o tempo da série, ele tá lá atrás ainda, né, não tá acompanhando ali com os filmes. A série se passa em outra época, né, dos acontecimentos. Isso aí é interessante também, muito legal. Pois é, que meio que vai explicando as lacunas que foram deixadas nos filmes no caminho do caminho. Então, já ajuda bastante. É que nem aconteceu com o filme de 98 do Matt Broderick, aquele Godzilla antiga lá. Porque assim, querendo ou não... Na Nova York, né, né? É, por pior que seja, aquele Godzilla é canônico no filme de 54 do Japão, né, porque ele faz crossover nos quadrinhos. É uma coisa até engraçada isso. Aí, a gente tem que ver como vai ser esse Monsterverse agora, a partir de agora, o que vai ter? Se eles vão melhorar ou se eles vão piorar. E eu espero que melhore em algum jeito. Piorar pra onde? Não, dá pra piorar. Eles podem fazer um casal Godzilla com alguns ovos ali, né, umas coisas meio aleatórias, né, vai fazer o Godzilla e a Mota terem um filho híbrido, sei lá, eles vão criar alguma besteira. Em algum momento eles vão dar uma escorregada. Então, a gente tem que ter que melhorar aí também. Brasileiro é um bicho muito zoeiro, né? Aí, quando sai o primeiro trailer do Godzilla, agora, aquele Godzilla rosa, o pessoal, olha o Godzilla da diversidade, o Godzilla... Não, tinha gente falando que era lacração, falando que ele tava rosa, que era lacração... É, um dos Godzilla mais poderosos, ele começou a ficar roxo e depois com o rosa. E graças a isso é que teve aquele Goku rosa no Dragon Ball uma época. Entendeu? Aquele Goku era uma referência ao Godzilla. É verdade, cara, né? Pois é, aí esse aqui só foi homenagear aquele Godzilla, de uma forma meio fraca, colocando apenas a cor ali pra falar que ele ficou mais forte. E aí, por isso, a galera já ficou lá. Ah, é lacração. O pessoal não assistiu os japoneses. Caraca, é, cara. Não, galera... Não, e outra coisa, ali no filme, isso fica bem explicado. Por quê? Quando ele absorve a energia lá do ninho do Tiamat, aquilo ali é um power up, eu acho que é aumentado em 20 vezes, cara, né? Mais ou menos isso. Pô, aí... Então, tem uma explicação pra aquilo ali dentro, ali da história, né? Então, eu acabei não vendo problema com isso, né? Agora, vamos puxar aqui, né? Diga. Já entrando aí um pouco na narrativa e na trama aí, né? Começando aí, né? Já que a gente tocou um pouco aí no núcleo dos humanos, né? Vocês acham aí que nesse filme aí foi relevante mesmo pro enredo, né? Se desenvolver ou serviu mais como um pano de fundo mesmo, alguma parada assim super, super funcional mesmo, né? Igual os personagens ali, coisa e tal. Cara, você falou uma coisa, Tiago. Você falou, ah, eu nem... Nesse tipo de filme eu nem me importo com determinadas coisas de roteiro e tudo mais. Beleza, entendo. Só que, cara, tem alguns erros que são cometidos, que são erros amadores, assim. Que parece que a pessoa não sabe fazer cinema. É. Ontem, lá no Cashback, a gente costuma discutir outro tipo de filme. Dificilmente vem um filme tipo Godzilla e tal. Ontem a gente tava falando sobre Meninos e Lobos, lá do Clint Eastwood, que é um filmaço. Parte técnica apuradíssima, entendeu? E aí, o que que acontece? Ele tem erros primários, cara. Entendeu? Ele tem um erro de montagem, que lá naquele, que também é outro filme horrível, que é o Jurassic World Domínio. A última parte, pra mim, também é um filme horroroso. Eu chamei de Demônio, mas tudo bem. Ele tem o mesmo problema desse filme. Porque quando você vai fazer a montagem, você estabelece as distâncias entre um lugar e outro, a montagem tem que refletir isso. E o que que ele fazia? Ele pegava um lugar que era... Você, visivelmente, era muito longe, ele chegava mais rápido do que um lugar que era daqui do lado. Entendeu? Ele demorava mais pra chegar. Isso, cara, é um erro primário. Entendeu? Tem um erro ali também, que a gente chama de racó, que é o seguinte, racó, pra quem não tá familiarizado com o termo, é quando você tem um corte, você tá andando da esquerda pra direita, quando você vai cortar pra cena seguinte, você tem que continuar andando da esquerda pra direita. O filme, ele, cara, ele caga pra isso. Ele não tá nem aí com essas paradas. O cara tá indo pra lá, na cena seguinte, ele tá andando pro meio. Entendeu? Então, tem erros, assim, primários. O Maurício falou da cena do Rio de Janeiro, eu já não gostei. Porque, o que parece? Parece que pegaram um mapa do Google Maps, cara. Entendeu? Não reflete o que é o Rio de Janeiro, na verdade. Mas não foi no Google Maps. Porque as distâncias, parece que os caras não fizeram trabalho de campo. Eles vieram ao Brasil e não viram como que é, porque não faz sentido algumas coisas que são mostradas ali. Eu entendi o que você tá falando, eu entendi. Entendeu? A praia de Copacabana, perto de um lugar, eu entendi o que você tá falando. E coisas absurdas, cara. A coisa da manopla, cara, é muito absurda. E esse filme não é nem a Terra Oca, não. Esse filme é a Terra Oca da Terra Oca. Dentro da Terra Oca, tem lá a tribo, lá, né? O design, eu não gostei também do design desses novos macacos. Eu fiquei brincando. Chegou uma hora que eu vi que o filme tava tão ruim. Eu tava na cabine de imprensa, o colega do lado que, porra, ele é meio doido, fica rindo o tempo inteiro do filme. Aí ele começou a me perguntar umas coisas. Eu já entrei na gozação pra ver se eu consegui me divertir de alguma forma. Tem um macaco que é meio careca. Aí eu falei, que macaco é esse aí? Eu falei, o Macacalvo, esse aí. Aí ele chegou uma hora e falou... Macacalvo! Aí chegou uma hora que ele falou... Ele falou, pô, esse macaco aí parece um DJ, um MC. Eu falei, é, o MC-mio. MC-mio. É, eu falei... Era uma boa forma de eu tentar me divertir. Porque, cara, as coisas... Você destrói um determinado lugar. Você destrói um determinado lugar. E aí, o cara... Não, agora eu vou lá buscar que tem uma manopla lá, num lugar destruído, cara. Entendeu? Aí o... O Brian Tari Henry, que é um ator que eu até gosto, cara. Que ele fez lá o Atlântico, a série Atlanta, que eu gosto muito com o Donald Glover. Ele tá até bem nos Eternos também. É um dos personagens que consegue se salvar ali no filme. Só que, cara, ele dá umas explicações que para... Desculpa o termo, mas parece que tirou... Sabe de lá, né? Vocês entendem o que tirou. É, tirou do escuro do baixo. Não faz sentido. Não faz sentido. O cara não sabe nada e daqui a pouco o cara tira uma explicação completamente, entendeu? Elaborada de uma determinada coisa. Aí a menininha, aquela não se dá de jeito nenhum com a mãe adotiva e tal, aí vai nascer na final, entendeu? Sem ter uma construção para chegar ali. Ela, não. Agora eu vou ficar com você. Cara, não faz sentido aquilo ali, entendeu? Você tinha que... Beleza. Você queria construir aquilo ali, mas você tem que... O roteiro, ele tem que ir caminhando para chegar daquela forma, não ser uma coisa brusca. Porque foi uma coisa brusca. Ela não se dava com a mãe e terminou. Ah, não. Beleza. Tamo junto aí. Vou ficar contigo. Vou largar tudo que eu sempre busquei. Porque ela passa o filme inteiro dizendo... Ah, eu não me identifico com vocês e não sei o quê. Agora eu encontrei pessoas com quem eu me identifico. Ah, ela não. Agora eu vou ficar com você mesmo. Não é sentido nenhum. Entendeu? Alguma coisa, então... Não tem problema. O filme pode ter o roteiro simples. Quer ver um filme com um roteiro simplíssimo, cara? E é um filme que funciona perfeito. Esqueceram de mim, cara. O roteirista, o Howard Hughes, fez o roteiro em 10 dias, cara. É um roteiro muito simples. E o filme funciona, porque o filme é bem difícil. Ele fez brincando, né? Porque a parada é fluida. Eu sempre escuto lá no Cashback que o roteiro... As pessoas acham que o roteiro é a parte fundamental do filme. Não é, cara. O que leva um filme a ser bom? Primeiro, é direção. A direção é a parte principal do filme. E segundo, não é roteiro, não é atuação. É montagem. A montagem pode consertar ou estragar um filme. Entendeu? E nesse filme, o montador é horrível. Você vê os principais diretores. Eles trabalham sempre com o mesmo editor. O Martin Scorsese, ele trabalha com a Thelma Schumacher sempre. O Tarantino, ele trabalhava com a Sally Mann, que felizmente ela faleceu depois de Bastardos em Glórias, mas ele continua trabalhando com outro editor sempre. O Spielberg sempre trabalha com o Michael Kahn. Entendeu? Então, os grandes editores, os grandes diretores, eles têm um editor, porque tem que ser um trabalho conjunto, cara. Eles têm que sentar ali na mesa de edição ali e trabalhar o filme juntos. Aqui, parece que o cara terminou o filme, largou lá na pós-produção, o editor fez do jeito que ele queria e o filme saiu só aí, cara. A parte lá de, ah, a gente quer ver briga, beleza. Mas eu vou ser sincero, até as cenas de luta, pra mim, são mal filmadas. Entendeu? Eles não têm noção espacial. Você pode ver que tem uma diferença grotesca, cara. É, é isso aí. Você pegar lá o Godzilla vs Kong, as lutas são melhores. Porque você tem uma dimensão do tamanho deles e da luta, né? Lá, ele parece que ele aposta em planos maiores. Ali tá muito na cara. E outra coisa, Tiago. Sabe o que é fundamental num filme que você tem dois cajus gigantescos? A porrada tem que ter peso. A porrada não tinha peso, cara. Você tem que sentir, né, cara? Quer ver um filme? O Pacific Rim era um filme que a porrada tinha peso, cara. Nossa, que o macho, que o macho. O robôzão dava uma porrada no outro e você sentia o peso daquela porrada. Esse aqui parece que tá socando pluma, cara. Entendeu? Não tem peso. Os bichos quase flutuam, entendeu? Isso não tem peso. É muito mal feito. Desculpa, tá só falando mal, mas, cara, não tem um aqui. Eu até não sou tão fã como vocês. Dá pra perceber que vocês são bem mais fãs. Então, aí vocês acabam relevando algumas coisas. Até porque vocês estão vendo coisas que vocês gostam. Então, tu fala, beleza, isso aqui tá ruim, mas, cara, eu gosto tanto desses personagens que eu vou relevar. Eu vou passar um pano. Eu tô vendo isso na tela. Eu, como sou um pouco mais, entendeu, casual desse tipo de filme, entendeu? Eu consigo olhar. Aí não tem o fator saudosismo pra mim. E aí eu fico só com o que tá na tela. Ou é só o filme em si. Aí não sobra muita coisa, infelizmente. Ah, mas é isso aí, cara. A análise tem que partir mesmo do seu ponto de vista ali, da sua experiência, né? O que ela te fez sentir, né? Então tá correto, cara. E o Edu tocou no ponto espacial ali. E uma cena que me chamou muita atenção nesse filme, de forma negativa, claro, né? Foi que o Godzilla estava em Gibraltar, o Kong estava no Egito, em questão de... Ele tava lá no Cairo. Cara, eu falei que... Não, na hora eu falei que porra é essa coisa. Até eu notei isso aí. A gente entra na questão da montagem. Eu falei, caramba, cara. Tem um negócio muito... Não, o Godzilla dando um grito em Gibraltar. E o cara ali no Egito. Eu falei, gente, que tá... Aí ele vai dar aquele pulão de ponta com aquele impulso ali que já parece que pega metade do caminho já, né, cara? Então, isso aí. Exatamente. Não era no primeiro filme? Não era no primeiro filme que parecia o desenho do pica-pau que furava a terra e saia na China? Não era? Não foi no primeiro que tinha isso? É o desenho do pica-pau, isso, cara. De furar a terra e saia do outro. O Papa Légos também, né? O Papa Légos tem muito isso, né? Fura aqui e sai lá embaixo. Fura e sai na China, cara. Exatamente. E você falou do peso. O Edu falou do peso. E você pega o primeiro Godzilla vs Kong, aquela cena em que os dois se encontram pela primeira vez num porta-avião, porta-naviões, né? Ali você sente o peso da porrada. Ali o negócio foi bruto. Ali o negócio, você sabia que os dois estavam se batendo. Isso é fundamental. Isso é fundamental pra um bicho gigantesco desses. A porrada... A porrada num... O Círculo de Fogo, você tem que pular a trazer disso também. O Círculo de Fogo é maravilhoso. O primeiro, né? O primeiro, né? Porque o segundo é horroroso. O segundo é enxergar a história. O primeiro é o Guidiame Doutor. É fantástico. Nossa, demais. A gente pensa comentários. Olha, acho que pra complementar, só tentar trazer algo positivo. As piadas. Porque acho que é a única coisa que tinha de bom no filme. É. Porque querendo ou não... É, não. Porque querendo ou não, o filme ele se moldava nessa parte, né? Tipo, tá, beleza. Vai pros humanos. Ou é um drama muito dramalhão mexicano. Ou é comédia. Ou é piada tosca. E a piada tosca é o que acaba fazendo o grande povão mesmo lá rir. Porque é o que vai atrair além das brigas, né? O sopapo de biju gigante. Então, querendo ou não, essa é a grande verdade. Os seres humanos são descartáveis pros kaijus. Só que os kaijus são necessários pros seres humanos. Porque justamente eles são os que salvam o planeta. Independente de estar destruindo o planeta. Isso que é bizarro. Tá destruindo pra salvar. É. Assim, praticamente é coisa sem sentido, né? Tipo, é a briga selvagem. Agora, uma coisa que eu achei curiosa sobre o próprio Godzilla mesmo ali. No começo e no final do filme, ele é tratado como se fosse um gato. Um felino. Por exemplo, pô. Vai no coliseu lá e começa a descansar ali como se fosse um gato. Mano, eu acho que essa aí foi uma das coisas que eu mais ri no filme também. E é justamente uma das coisas que os humanos estavam sem entender. Mas, ah, salvou ali em volta. Fica no coliseu mesmo e tal. Não. É, tá ali. Tá de bobeira lá? Aproveita lá. O pessoal até brincou que foi uma oportunidade perdida, né? Porque tinha um maracanã. Ele podia ter feito uma sacada genial de ter feito... Exato. Maracanã, velho. Tirar o cochilo lá do maracanã, né, cara? Seria sensacional. Ela botou no coliseu ali, cara. E outra coisa que a gente não citou aqui, quando você pega os HQs, a história da... Por exemplo, a Shimu, que é um puta no titã, cara. É um puta no titã. Dizem na história, né, do Monstro Vess, que teria sido esse titã que criou a era do gelo e tal. Pô, virou um gatinho de Shima. Que congelou o... Que dora, né? Isso aí. Tem até a teoria, né? Dizendo que possivelmente seria ela que congelou o King de Dora lá, né, cara? Porque no... Exatamente. Podia poder citar lá dentro do gelo. Aí virou um gatinho de estimação ali. Falei, pô, que cena bizarra. Aquela no final do Kong, em cima dela, né? Porque é ela, né? No Shimu. E ela lá... Falei, gente, que coisa tosca, velho. Puta no titã. Foi poderosíssimo, né, cara? Poderosíssimo. Sabe o que falta, Maurício? Você tá falando dessas coisas. Quando você vai fazer um filme que já tem uma mitologia e tudo mais, o que você precisa? De curadoria. Sim. Você precisa conversar com pessoas que conhecem aquele universo. E aí você vai dialogar pra você fazer o roteiro. Não, parece que eles só pegaram os nomes no Wikipédia. Entendeu? O que é isso aqui? Eu vou botar isso aqui. Vai fazendo. Ah, isso aqui é maneiro. Isso aqui tem um design legal. Só que eles não conhecem nada do personagem. Isso aqui vai congelar, né? Vai congelar. Vamos colocar isso aqui porque vai congelar e vai ser legal. Eles não conhecem nada do personagem. É a impressão que passa. Beleza, eu sei que esse personagem existe, mas eu não entendo nada da lore do personagem. E aí o vilão foi coisa. O vilão foi tão mal aproveitado, né? O Scar... Como é que é o nome dele? O... O Scar King. O Scar King, né? O Scar King, né? O Scar King, né? A morte dele foi tão mal aproveitada. Me lembrou até a morte do gelo lá do Game of Thrones. Foi uma coisa tão... Do Rei da Noite lá. Porra, foi tão tipo assim... Caramba, olha o que os caras fizeram, velho. Então assim, foi um desperdício enorme o que fizeram com a Shimu, com a Tia Mate. Podia ser um puta filme de titãs, cara. Podiam fazer uma puta pancadaria ali no Rio de Janeiro, se botar pra quebrar mesmo. Mas não, foi um desperdício. Desperdício de tudo, de roteiro. É igual o Edu falou, parece que o diretor acabou o filme. Foi embora pra casa. Ah, entrega aí. Vira nos 30. O cara pegou lá o estagiário. Pegou mesmo, foi a editar, jogou pro outro estagiário. E entregou o surgimento da Mothra nesse filme, que não tem o menor cabimento. Inclusive, dizem que não era nem pra ser a Mothra. Era pra ser um outro titã, mas aí fizeram uma exibição teste que não colou, não vingou. Não deu... Aí, ah, ressuscita a Mothra. Vamos colocar aqui dentro a mitologia, que ela pode voltar. Aí voltaram ela. Visualmente falando, ela não gostei. Como eu falei, ela parece uma mosca varejeira, aquilo. Tá feia, tá estranha. Surgiu do nada. Falei, gente... Ela é o Homem-Aranha. Ai, caraca. Aí tem aquela sequência deles brigando. Eles tinham gravidade zero na Terra Oca, eles brigando ali. Falei, gente, o que é aquilo ali? Olha o que os caras fazem. É a minha pipoca caindo do balde no chão ali no cinema. Nessa hora, eu imaginaria que a pipoca ia voar por acidente também. E aquele filme... O Edu falou da montagem, e é verdade, a montagem se torna essencial para o sucesso de um filme. Você pega a Cidade de Deus, por exemplo, dizem que muito do sucesso dele se deve à montagem daquele filme. A montagem daquele filme foi super elogiada. Quem é o montador da Cidade de Deus? Não lembro. É o Daniel Rezende. É o Daniel Rezende. O Daniel Rezende hoje é um dos grandes diretores do Brasil. Ele fez o Bingo, que é um filmaço, contando a história do Bozo ali. É um filmaço. Ele fez os dois filmes da Turma da Mônica, que funcionou muito bem. Sim. Porque ele é um grande diretor e ele era um grande montador também. Além disso, entendeu? Então, cara, você tem que ter um montador bom. Por que as pessoas falam muito dos filmes da Marvel e tal, caíram? Duas coisas que fizeram derrubar os filmes da Marvel. Primeiro, essa coisa de lançar um monte de coisa ao mesmo tempo. Você não tem tempo para fazer o CGI normal também. O CGI fica capenga. Por quê? Apesar de você ter muito dinheiro, não tem tempo para fazer. Eu escutei uma analogia uma vez que faz todo sentido. É tipo você pegar três grávidas, que se tornaram grávidas ao mesmo tempo, e querer que, juntando as três, você querer que o bebê nasça em três meses. Entendeu? Ele vai demorar nove meses para cada uma delas. Então, não adianta você pegar três equipes de efeitos especiais muito boas e, ah, não, vamos fazer em um terço do tempo. Não vai. Porque isso precisa maturar, precisa ser bem feito. Entendeu? E o outro problema também dos filmes da Marvel é edição. Você pegar, por exemplo, o Thor, esse Amor e Trovão, que eu achei horrível. Entendeu? Eu também viando a raio e o Zé Trovão. Sabe quantos montadores tem esse filme? Sabe quantos montadores tem esse filme? Quatro montadores. Não tem como fazer um filme a oito mãos. Nossa, que isso é bom. Não tem. Entendeu? Por isso que ficou aquele lixo, aquela piada do bode repetida. Gritando toda hora. É exaustão. Você não aguentava mais, cara. Porque se tem um montador bom ali, o cara chega no Taika assim, bota a mão no Taika, tem 35 vezes aqui esse bode. Vamos reduzir para pelo menos 18, 17. Vamos colocar metade ali. Mas não. Deixaram ele... Cara, o Taika não pode deixar ele solto. Entendeu? É um diretor que se deixar ele solto... Não podem deixar ele dirigir. Tem que atuar no dirigir. Entendeu? Porque eles fizeram isso com o James Gunn e funcionou. Porque deixaram tudo na mão do James Gunn. Mas o James Gunn é muito mais consciente. Ele só por achar que o Taika é amigo dele vai ser igual. Mas não é. Entendeu? E aí saiu... Entendeu? O nosso lado do Ragnarok está tratando uma coisa séria. O cara acabou de morrer o pai. O cara na cena seguinte está fazendo piada. O pai morreu. Foi o maior desperdício da Marvel, cara. Foi esse Ragnarok. Quem conhece a mitologia do Ragnarok sabe que o negócio... É aquela coisa. É o Thor levando o Odin morto assim para o banco e falando... Assina, pai. Assina. Praticamente isso. Passa as guardas aqui para o meu nome. Praticamente isso. Caramba, né? Mas esse filme sofre do mesmo mal, entendeu? Porque a montagem prejudica o andamento de tudo. Os efeitos especiais, beleza. Você pode até passar por cima. Se fosse... Entendeu? Pelo menos as lutas fossem bem feitas. Mas também não adianta só botar a luta. Porque nem a gente viu isso. Senão vai virar um Transformers de caju. É. E fica três horas de filme. Só porrada. Só porrada. Só porrada. Você não aguenta mais, cara. Você não aguenta mais. Qual que foi o Transformers que foi... Três horas de porrada. Foi aquele dos cavaleiros. O último cavaleiro. O último cavaleiro. O último cavaleiro. O último cavaleiro. Era um filme de três horas que, para mim, parecia que tinha umas seis horas. O filme acabava. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que ter um equilíbrio. Nossa. Você não pode botar um filme de duas horas e meia só de porrada de caju. Que a gente também não aguenta, cara. É. Tem que ter um... Tem que ter um respiro. Porrada de caju. Todo filme que tem ação tem que ter respiro. Tem. Assim, vocês querem ver porrada de caju boa de verdade? Godzilla Final Wars. Do nada, o Godzilla tá ali lutando contra vários monstros ao mesmo tempo. No meio das montanhas. Um dos monstros vai lá e vira uma bola, assim. O outro vai lá e chuta. E o Godzilla vai lá e tenta dar uma de goleiro. Goleiro. É cena de futebol, aquilo. Tipo, tem que ter, assim, na luta mesmo, ser a piada. E não uma piada em humanos falando besteira. Sabe? É isso que falta nesses filmes do Monsterverse. O pessoal saber, assim, pegar a essência do negócio. Pô, podia eu ter chamado o pessoal do primeiro Pacific Rim pra fazer esse? Poderia ter agora mais certo. Sim, aí eu acho que a parada... Há uma teoria de que vão juntar tudo nos filmes próximos aí, né? A galera do Pacific Rim com a galera do... Porque é tudo meio que monstroverso. A fala que é tudo meio que... Os Transformers já não viraram animais agora? Já tá com o G.I. Joe, né? Já tem o gorila do Transformers, esse último. Eu não tô com o G.I. Joe. Só que tem um detalhe. Pode juntar. Vocês lembram que o Velozes e Furiosos ia fazer crossover com Jurassic Park, G.I. Joe e o Transformers? Pô, Velozes e Furiosos ali, né? A cena pós-crédito do último filme dos Transformers corrobora com o que você tá falando. Mistura de G.I. Joe, porque também tá rásbora, né, cara? Cara, eu não quero nem ver isso, cara. Eu vou mandar um correspondente pra assistir essa cabine, cara. Eu não quero ver isso. Ó, eu tava nessa cabine desse Transformers e eu cheguei... Depois que eu vi a relação da pós-crédito, eu falei... É, aquilo que eu estava teorizando cinco anos antes vai acontecer. E o pior de tudo é o Vin Diesel ter falado tipo, meses antes falando que ele queria misturar o Velozes e Furiosos fazer crossover com Jurassic Park, G.I. Joe e Transformers. De repente vem Transformers e já coloca o G.I. Joe no meio. Eu acho que ele já tem combinado que vai ter isso. E vai colocar de volta pro futuro só porque o Vin Diesel já vai morrer mesmo nesse fim de filme aí. Então o que acontece? Próximo filme ele viaja no tempo pra voltar à vida. Porque não é possível. Nessa cabine... Nessa cabine do Transformers... Eu achei o filme tão ruim que acabou o filme... Acabou a cena pós-crédito. Eu fui o primeiro a sair da sala. Aí normalmente nas cabines a assessora fica na porta pra perguntar o que você achou. Aí ela toda empolgada. E aí, o que achou? Eu bati no ombro dela e falei assim... Não dá pra acertar sempre porque na próxima vai ser melhor. Porra! Porra! Eu vou falar o quê, cara? Eu vou falar... Pô, esse filme é um lixo. Entendeu? Porra! Cara, pra que vocês fizeram cabine desse lixo? O engraçado é que... É melhor escolher das pessoas, cara. Toda cabine que eu vou eu sempre faço uma roda de amizades lá com a galera pra conversar sobre. E nesse do Transformers foi assim... Doze pessoas conversando. Duas falaram... Isso é cinema. Todas as outras... Mano, que filme horrível. Cara, nem... Nem oito, nem oitenta. Eu achei o filme até que... Eu acho que tem momentos ali divertidos. A gente tá meio que fugindo aqui do Godzilla mas eu acho que o filme é divertido. Eu achei ele meio divertidinho. É porque o Godzilla é muito ruim, né? Então a gente tem que falar de outro filme que seja menos ruim pra gente conversar o outro filme. A gente vai puxando o papo pra outra. E querendo ou não, até tem a ver, né? Porque robô gigante, monstro gigante... Então... Mas é isso. A câmera pegando um pouco ele bebendo ali da fonte ali. É. E tipo, e um puxa o outro, querendo ou não, né? Porque, ó... Transformers lembra justamente Pacific Rim que tá incluído na ideia de Cair Mills também. A questão é tão... A questão é tão grave que, como eu falei, se você fizer analisar todos os filmes desse Monstro Verso, eu sei que o Edu é mais rígido que isso, até por... Edu, você não é muito da área. Então você tem essas visões de repente que eu não tenho e outros não têm. Mas se você pegar o primeiro Godzilla, repito, o primeiro Godzilla de 2014, cara, e pegar esse último filme agora, é tudo... Nossa, cara, é uma disparidade de estrutura narrativa, de história, de atuação. Perto desse último aí, o primeiro Godzilla é Cidadão Kane, porra. Porra, né? Sabe... Poderoso jefão. Poderoso jefão, exatamente. Ela elogiu... O crítico público elogiaram o Godzilla de 2014. Eles gostaram do que viram e falaram, opa, é uma franquia promissora. Aí nós tivemos agora um choque de realidade com o Godzilla Minus One, que o cara falou, se tomam de presente pra vocês. O cara entregou uma porra de um filme que, sabe... Tem um momento do filme que não tinha som nenhum. Não sei se vocês lembram, acho que mais no final, que é aquele final derradeiro, que deu um silêncio, assim, e aquele clima de tensão. Falei, e agora, meu? O que vai acontecer? Isso é filme bom, cara. Que te prende até o final, que a galera sai de lá aplaudindo, sabe... Isso é bom filme, cara. E filme com 15 milhões de dólares. Inclusive, o filme, ele vai de encontro com o que a gente estava até propondo no começo. Porque a gente fala o seguinte, ah, os humanos... Esquece os humanos. Vamos para os bichos. O Minus One não esquece os humanos, cara. Os humanos são importantíssimos no filme. É dividido, cara. É muito bem escalonado. Os humanos são muito importantes e o Godzilla é tão importante quanto os humanos para o filme funcionar. Então, por isso que dá certo, entendeu? O filme é muito bem construído. É o que eu falei no começo, cara. Você junta um monte de profissional ruim, como é que você vai querer que saia um filme bom? Entendeu? Aí você mete um monte de dinheiro, um monte de dinheiro na mão de gente que só faz porcaria, cara. Cara, a pessoa que fez F-Mount deveria nunca mais trabalhar na vida. Entendeu? Procurar outra coisa. Entendeu? Sabe o que é pior? É o que é pra fazer. Eu acho que esse diretor, ele está tentando competir com o E-Ball. Só pode. Pô, o cara... Vocês lembram quem é ele, né? Lembro, lembro. Imagina competir quem é o pior. Minha nossa. Se pelo menos o filme ainda fosse barato, pelo menos beleza. Quem é que faz isso? Tem um monte de filme ruim e de vez em quando acerta um. A Blumhouse, que faz filme de terror. Eles fazem filmes baratíssimos. Filmes 10 milhões, 5 milhões. O filme é razoável. Ele dá 15 milhões, pô, ele gastou 3, pô, já é 5 vezes mais, aí já dá lucro. Entendeu? Mas se der muito ruim, entendeu? Não vai quebrar a empresa. Entendeu? Só que você faz um filme desse e, por incrível que pareça, tá dando bilheteria. Porque a bilheteria tá bem alta do Godzilla e Kong. Ah, sim. Tá bem alta. E identicamente alta. O filme vai acabar se pagando mesmo, cara. Sim. Mas aí, ó, queria colocar aqui uma parada assim, que eu acho que faz toda a diferença aí nessa comparação com o Godzilla Minus One, porque lá, né, o Edu super pontuou aí, lá você tem os humanos e o Godzilla ali como os importantes ali, mas lá você trabalha a história de uma forma muito mais dramática, né? Você vê que lá o Godzilla, ele é o problema naquele filme. Entendeu? E aqui, a gente falando aqui do Godzilla e Kong, o Godzilla, ele é americanizado aqui, então ele aqui, ele é parte da solução. Ou seja, né, isso vem dessa parada de você querer humanizar os monstros, né? Então você coloca o Godzilla ali e o Kong, de certa forma, ali se entendendo para lutar, para poder proteger, né, a Terra, né, para poder restaurar o equilíbrio ali, o Godzilla na superfície, o Kong lá no submundo, talvez. Só que aí você tem toda essa diferença, né? Isso aí, cara, né, influencia totalmente no resultado final, né? Por isso que o outro lá ficou tão bom e esse aqui poderia ter ficado melhor. Você sabe que... vocês viram que eles reutilizaram praticamente o design de um vilão de outro filme para ser o vilão do Kong, né? O Scar King é a cara do cara que mata o Cesar lá no Planeta dos Macacos. Então... É aí que... Ah, é verdade, cara. É aí que vai ainda tornar pior. Daqui a um mês ele vai ficar pior ainda, o Godzilla. Por quê? Porque vai lançar o Planeta dos Macacos. Cara, com CGI, que é absurdamente bom. Sim. A trilogia do Matt Reeves, né? Ele fez os dois últimos filmes. Um universo construído por ele. Cara, o CGI é maravilhoso. Aí você bota uns macacos mal feitos demais, cara. Entendeu? Aí vai ter agora o Planeta dos Macacos novo. Você olha ali e vai falar, cara, como é que o pessoal do Godzilla gastaram uma fortuna e fizeram um lixo daquele? É. Você sabe que tem uma lenda que se escula, né? que a Torro, ela é a Torro, né? Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo, a gente não sabe, é a detentora dos direitos do Godzilla, que é a mãe, digamos assim, pai, a mãe do Godzilla, né? E ela diz, dizem, né, que ela é tipo assim, a Legendary e Barra War, né? Porque as duas andaram brigando e tal, a Legendary meio que assumiu quase que todo o projeto desse monstroverso. Mas parece que, tipo assim, é muito difícil de lidar com questões de direitos de monstros, porque a Torro tem vários monstros no seu catálogo e aí tem até toda aquela coisa de direitos, né? Mas dizem que a Torro vai lá e vende pra Legendary e Barra Warner o filme, né? Aí o pessoal faz, faz a cagada que faz, fizeram, né? Aí a Torro fica a pé da vida e resolve ela mesma fazer o seu filme do Godzilla. Então, foi assim que o Godzilla 2000 pra responder o Godzilla de 98, foi aquela bomba também, mas uma bomba até que divertida, aquele Godzilla, né? Que virou Zilla, que o pessoal chama de Zilla. Foi o Shin Gojira, que também, que é um baita filme, aquele Shin Gojira, é um baita filme e aí tivemos agora esse Minds One que é meio que uma resposta às bombas que a Legendary tem lançado desse negócio. A Torro falou assim, olha, a gente vendeu pra vocês direitos, vocês não estão sabendo fazer, bebidos. Deixa eu mostrar. Aí, ó, tá vendo? Botando na mão de quem sabe fazer, olha só. Exatamente. Então chama os caras do Japão lá, falei, gente, vem pra cá, vem Legendary, vem pra cá, mostra pra gente como é que eu faço um filme de monstro bacana, vai? Inclusive, vai ter continuação, já tá confirmada a continuação do Minds One. Sabe o que é triste? A gente tá falando de Legendary. O que a Legendary fez esse ano no cinema? Fez o Duna. Que em matéria de efeitos especiais é uma coisa magnífica. Mas aí, quem é o diretor de Duna? Quem é o diretor de Duna? É o Denis Villeneuve, que é um baita de um diretor, o diretor já chegado, suspeito, sicário, Blade Runner 2049. O cara é genial, entendeu? Então você bota um cara encabeçando o projeto, a equipe de efeitos especiais esplendorosa, parece que gastaram, pegaram a equipe, botaram tudo em Duna e jogaram qualquer um ali pra... Tipo assim, o que sobrou ficou aqui pra... Duna é Play 5, enquanto Godzilla vs Kong colocaram Play 2, é mais ou menos isso. Cara, uma coisa que me chama a atenção, você falou da Duna, o primeiro Duna, eu tenho inclusive o Blue Ray dele aqui na coleção, é um filme tão perfeito tecnicamente, que todos os Oscars técnicos que ele concorreu, acho que ele ganhou, né? Eles que eram seis Oscars, ele... Vai ganhar de novo agora, no ano que vem? Vai ganhar de novo, e só não vai ganhar, só não ganhou esse ano, só não ganhou esse ano, porque toda essa greve de roteiristas e tudo mais, isso acabou atrapalhando o adiamento, né? E aí o Openheimer na dor de braçada, meio que em tudo, mas... E vai voltar, você concorda com você, Edu, ele vai ganhar tudo que tiver disputado, e isso se não pegar é o melhor futuro. E querendo ou não, pode ser, pode ser, é meio que consequência um do outro, né? Então... Depois de ter assistido essa semana, eu assisti essa semana o Guerra Civil, vai ser um grande concorrente na categoria de som, porque o som do filme é absurdamente bom, entendeu? Vai ser um grande concorrente ali com o Duna, ali, nessa categoria, porque é uma categoria que também ficou meio esquisita, porque eles juntaram as duas coisas, eles juntaram mixagem de som e edição de som, que são coisas diferentes, entendeu? É verdade. Tá tudo numa categoria só, caraca. É, porque o que é a edição de som? A edição de som, você pega todos os sons que tem no filme e você tenta deixar ele da forma mais pura possível, com a melhor qualidade. A mixagem de som, você pega e você encaixa nos momentos certos, entendeu? Aí você vai fazer a narrativa andar através daquele som. Não são coisas diferentes, aí você vai, junta tudo, fica meio confuso até pra você votar pro cara que vota nessa categoria. que vai analisar, né? Dizem que juntaram tudo porque o público tava confuso, não sabia e tal. Mas aí, na minha opinião, acho que confundiu mais ainda, então agora. Confundiu mais ainda. Confundiu mais ainda. Eu vou fazer tudo, porque quem é da área... Seria a mesma coisa que você juntar roteiros, né? Roteiro adaptado e original são um prêmio só. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tô achando que seria uma grande aposta positiva se o pessoal legendário conseguisse colocar o Pugassari pra ser um dos inimigos do próximo Godzilla. Porque o Pugassari é o Godzilla de chifres da Coreia do Norte. Já começa por aí. E ele faz parte de lendas da Índia também ao mesmo tempo. Isso que é mais bizarro. Então, a gente já tem aí um personagem. Você lembra que nesse momento do filme eles estão passando em cima de uma carcaça pra chegar lá no covil do Scar King? Sim. A carcaça é enorme. Faz um Godzilla e um Kong. O Kong e o Mini Kong são pequenininhos em cima daquela carcaça. Então, assim, aquilo ali dá margem pra você abordar mais pra frente e um, sei lá, um mega titã. Né, cara? Olha que boideira. A chance... Tinha um filme pronto, cara. É o que eu falo. Tinha um filme pronto pra eles trabalharem que era o Godzilla versus Tiamat. Era só pegar esse que lê HQ e trabalhar em cima do HQ. Quem leu o HQ, quem viu o HQ sabe a preciosidade que é o material. Fui super elogiado e tal. Cara, ali tinha tudo pra ser um dos momentos mais épicos dessa franquia de monstroverso. Os caras simplesmente jogaram fora. Falei, vamos fazer um troço qualquer aqui. Como o Edu falou, joga na mão do roteirista e tal. Sobrou pra esse aqui. Cagaram tudo, cara. Os caras fizeram... É o que eu tinha te falado em privado sobre Ghostbusters, sabe? É o que eu tinha te falado. O filme das oportunidades perdidas. Foi basicamente isso. Foi o que aconteceu com o Godzilla e o Kong. Eu acho que o trailer mostrou uma coisa, nos mostrou muita coisa e entregou outra completamente diferente, sabe? Foi triste, cara. Foi sair do cinema assim, aquele filme de duas horas que parecia um que tava durando quatro, cinco horas. Eu não aguentava mais o filme. Falei, meu Deus, acaba logo. Acaba que eu não tô aguentando. Diferente, por exemplo, a minha experiência, por exemplo, com Oppenheimer. O filme durou três horas. Mas eu aproveitei cada minuto das três horas. Por quê? Porque entra no que o Edu falou. O filme bem dirigido, bem produzido, tem montagem. Tem todo um grupo técnico e sem falar nos atores, pelo amor de Deus. Então, tudo aquilo que o Godzilla não tinha, que é uma pena. em matéria de atores, elenco, nem é dos piores, não. Porque você tem o Brian Tari Henry, que é um bom ator. Você tem a Rebecca Hall, que não é uma atriz deplorável. Entendeu? Daria pra tirar alguma coisa melhor ali. É um roteiro mais dor, né? O Dan Stevens, eles até conseguem fazer alguma coisinha ali. Ele até, ele parece que é o que tá mais se divertindo ali, fazendo o filme. Então, ele consegue ainda tirar alguma coisa interessante ali do filme. mas o resto, coitado, mas ficou ali a deriva, entendeu? É. O cinema tá precisando de reinventar. Eu acho que o cinema, ele tá passando por um momento que é muito multiverso, é muito remake, reboot, é muitas adaptações. Muito live action. Muito live action. E a coisa indo pro brejo, aí, sabe, tá bizarro o negócio, cara. A gente vai, e claro que a gente percebe, eu não sei se o Henrique, o Edu, que eu acho que vão a cabine de imprensa, de repente, tem um contato maior com o cinema que eu, mas eu acho que o cinema, depois da pandemia, eu acho que o cinema não entendeu ainda, eu acho que a coisa tá complicada. O público, tirando esse fenômeno Barbie Heimer, a coisa tá meio feia pro cinema, né? O cinema tá tendo um competidor de altíssimo nível, que são os streamings, né? Entre outras coisas. E os caras não tão conseguindo entregar coisas de qualidade que possam prender as pessoas na sala de cinema, sabe? Com raras exceções, tá difícil, cara, de olhar pro cinema, pro que tá sendo exibido, pro que vai ser lançado, né? É interessante, Maurício, ter falado disso, do que o cinema pode fazer. O próprio cinema, ele tomou uma estratégia errada, você tá falando aí do Oppenheimer, do Nolan. O Nolan sempre lançou filmes pela Warner, certo? Sim. Os filmes dele, era o estúdio dele. teve um problema gravíssimo quando ele foi lançar o Tenet, que foi justamente ali no auge da pandemia e tal, e aí os cinemas começaram a reabrir, e aí queriam lançar o filme do Nolan direto no streaming. Teve uma época que eles estavam fazendo lançamentos simultâneos. Então, vários filmes que poderiam ter uma bilheteria legal e não tiveram por causa dessa janela zero naquele caso. Exatamente. Exatamente. O próprio filme do James Gunn também sofreu disso e outros filmes ali. E o que o Nolan fez? Pegou a roupinha dele e tal, migrou para a Universal. E aí foi fazer filme na Universal, no primeiro filme que ele fez já foi esse estouro, ganhou o Oscar, o primeiro Oscar da vida dele, o filme ganhou os principais prêmios na categoria, e agora o Warner quer trazer ele de volta, agora vai ser difícil. Quer trazer ele de volta. Mas esse negócio da janela, o Nolan às vezes ele toma algumas atitudes que eu não concordo, mas nesse caso eu estou 100% com ele, cara. Essa janela, que está acontecendo agora, o filme às vezes, com 35 dias, 40 dias, o filme já está no streaming. E o que acontece? A pessoa não vai querer ir para o cinema. Ela fala, daqui a 35 dias, o ingresso caríssimo. eu já assino aquele streaming, eu já assino aquele streaming. Daqui a um mês vai chegar lá, então para que eu vou? Tiago, pior, pior, a pessoa não vai nem assinar o streaming não, porque quando chega no streaming já sai lá na locadora verde, lá no... O pessoal brinca, caiu do caminhão, caiu do caminhão. Até lá no cashback a gente... Até no cashback a gente brinca, a gente chama de Truck Flicks, entendeu? Truck Flicks, Então o cara não vai, porque ele vai ter qualidade 4K e pirata, para que ele vai pagar? Ele não vai pagar, entendeu? Então eles vão ter que essa janela... E outra coisa, não tem como cada estúdio grande crescer o olho com a Netflix, cada estúdio grande que esteja o seu streaming. Isso é inviável, isso é insustentável. Não, a bolha já estourou, a bolha já está estourando. A Disney já está desesperada com o que fazer, não sabe o que fazer. Que começou a... Como é que fala? Pegou a Star Plus agora, para poder juntar ali para dentro do streaming dela para ver se ainda dá um respiro ali, cara. Foi uma andade para a Monty, que também não está funcionando. Não está funcionando. E se você olhar, já tem produtos, por exemplo, do Max, já tem produtos do Max na Netflix. Eles já passaram de novo a comercializar com a Netflix, que é a única que deu isso. E isso é insustentável. Então daqui a pouco você vai ver um monte de streaming aí acabando. ou então se juntando, você pega dois, três grandes aí super estúdios. Agora vamos fazer uma fusão aqui. Igual era na época, na minha época de garoto, já estou aí com quase 50 anos, estou com 47 anos. Na minha época, lá no VHS, você tinha... A Warner, ela distribuía os filmes pelo selo dela mesmo, era só Warner, mas a Paramount e a Universal distribuíam aqui no Brasil pelo mesmo selo que era a Sink Video. Isso vai acabar se repetindo. E daqui a pouco a gente vai ver, a gente... A TV acaba aí, praticamente morreu. Daqui a pouco vai voltar, que vai ser um serviço para poder aglomerar todos os streams e comercializar mais barato para você. É o que vai acabar acontecendo também. Ela vai acabar pegando, montando ali, e vai oferecer um preço mais barato. E aí... É, eu tenho aqui, eu tenho Paramount, eu tenho o Disney, tenho... Caraca, velho. Tem os filmes da Warner, aí vai lançar, ou seja, daqui a pouco a gente está voltando para a mesma coisa. É. Caraca, é. É, eu não tinha visto dessa forma. Você citou os streams, verdade seja dita, eu estava vendo, revendo, fazendo a maratona dos filmes do Monstro Verso e tal, né, e eu fiquei de cara com a qualidade dos filmes na Max. É assim, com o Dolby Atmos, com o Dolby Vision, toda aquela qualidade, inclusive outras franquias como o Senhor dos Anéis que receberam as remasterizações estão nos streams e está espetacular. Assim, a Disney também me chama muito a atenção a qualidade dos streams, realmente, parece que eu estou com um Blu-ray ou um filme em 4K na mão e estou assistindo porque a qualidade, claro que a internet ajuda, você tendo a internet boa ajuda e hoje, assim, praticamente, todo mundo tem uma internet de pelo menos 10 megas, 20 megas, que é o necessário ou minimamente necessário para rodar um filme nessa qualidade, eu acho. Mas, assim, está impressionante, uma coisa que eu achava que era impossível de acontecer, que eles não dariam conta e, realmente, os filmes estão sendo entregues em streaming com uma qualidade absurda, absurda mesmo, sabe? E você falou do Nolan, o Nolan, você percebeu aqui, mas eu sou um apaixonado, sou um colecionador de mídia física, coleciono Blu-rays, DVDs e séries e o Nolan e o James Cameron são dois dos diretores que mais defendem a mídia física, esse trabalho de preservação de mídia física, do valor que a mídia física tem no contexto histórico. Eu sou suspeito para falar, porque além de colecionador, eu sou historiador, então eu sei da importância que tem um filme em mídia física. Hoje, o streaming, por exemplo, quem nunca passou por isso? Você está vendo um filme e, de repente, daqui a uma semana o filme vai sair, a série, daqui a uma semana. Isso também é um fator que pega negativamente. E isso está acontecendo muito. A Disney, essa bolha do streaming está tão grande, está estourando tanto que a Disney está tirando coisas do seu catálogo, coisas suas do catálogo porque os custos são elevados. A HBO, a Mac agora... Mas sabe por que eles estão tirando? A deles também. Sabe qual o principal motivo de eles estarem tirando? Sim. Porque eles têm que pagar residual para os trabalhadores do cinema. É isso que a greve estava pedindo. Você tira. A greve estava pedindo era isso. Você não precisa pagar para os caras. Quando você reexibe um filme no teu streaming, cada vez que ele está ali naquele catálogo, você tem que pagar residual para o roteirista, para o diretor, para os atores. E aí o que eles fazem para não pagar? Eles preferem não ter o filme no catálogo para não pagar. Para não ter que pagar. É isso que aconteceu. Quando a HBO Max lançou, cara, tinha praticamente todos os clássicos. Você tinha A Lua, você tinha os filmes dos anos 80, Ligações Perigosas, você tinha vários filmes. Hoje, se você procurar, é um ou outro que tem. Não tem mais quase nada. Por quê? Para não ter que pagar. Caraca, velho. E é por isso que eu mantenho a mídia física aqui em casa. Eu também, está tudo aqui. No meu caso, eu sofro porque eu não tenho espaço em casa. Eu tive que dividir a minha casa, a casa do meu pai, a casa das minhas tias, porque não cabe tudo aqui. Caraca, aí você vai alocando. É que assim, quando você passa 14 mil filmes, a coisa dergengola de uma forma. Dá medo. E eu, por exemplo, hoje em dia, eu estou correndo atrás, inclusive de leitores de aparelhos de Betacan, Betamax, YumaTic, porque eu tenho fitas dessas coisas e eu não tenho os aparelhos. Incluindo, em YumaTic e em Betacan, eu tenho as fitas dos Godzilla da Hanna-Barbera. Sabe? Coisa... Filé, coisa boa, qualidade alta. Então, assim, mais um dos motivos do porquê a mídia física que é importante. Aonde a gente vai assistir essas coisas? Não está na Netflix, não está no Max, não está em... Eu não vejo nenhum desses aí, o Godzilla da Hanna-Barbera antigo. Eu não vejo nem o Godzilla da década de 90, baseado no filme do Matt Broderick. Sabe? Tipo, são coisas que eu queria reassistir e não tem nenhum streaming. Eu vou depender ou da pirataria, que ainda assim lá está difícil de achar, ou em ter a mídia física. Não, a mídia física você tem, para você, é acessível ao momento que você quiser. Basta ter ali o aparato, para... Exato. A Warner, a Warner estava tirando os filmes do Harry Potter de catálogo, gente. Eu falei, gente, que coisa mais marcante que são os filmes da Max, do Harry Potter, são da Max, são da Wallace, estavam tirando do catálogo. Eu falei, gente, como é que pode isso? O negócio é de vocês, eu estou tirando. A Disney... Os direitos conectos são anuais, geralmente. A Disney também, a Disney começou a sacar um monte de coisa, sem falar nas edições polêmicas e tudo mais que eles estão fazendo com os filmes, mas eles estão tirando um monte de coisa. Eu falei, o que o Edu falou, daqui a pouco vai juntar, vai acabar... Caraca, eu não tinha pensado nisso, faz todo sentido, cara, todo sentido. Tipo assim, tem que pagar para esses caras, mas é que, para mim vai ser muito mais lucrativo, eu tirar para eu não pagar para eles... Caraca, velho. É que, normalmente, é de 8% a 10% só que eles têm que pagar, não é o valor completo. Então, só que, geralmente, depende do tipo de contrato, mas a maior parte dos contratos, pelo menos de dublagem, por exemplo, é por ano. Se no ano seguinte vai reprisar menos que seja de uma vez ou várias, só vai receber uma única vez aquela tipo 8% ou 10% do valor original. Se a pessoa está para receber 200%, ela vai receber 20%. É mais ou menos isso. Então assim, como dublador, eu recebo, assim, de vez em quando, eles avisam, esse ano eles vão reprisar, não sei quantas vezes vai ser, mas você vem aí receber. Aí eu vou receber lá 8 reais para receber, 16 reais para receber, sabe, por uma dublagem ou outra. Então assim, o bom, quem se dá bem é quem dublou Rei Leão, porque esses não é apenas um lugar, são vários. Então o valor é maior. Porque para cada canal que for passar, para cada streaming diferente que for passar, aí é a porcentagem de novo dos direitos conectos. Que inclusive foi uma polêmica uns anos atrás, durante a pandemia mesmo, no negócio do Kamen Rider Black, que foi dublar o último episódio, só que não pagaram os direitos conectos do resto da série, para ela ser reprisada. Então agora estão colocando tudo só legendado, só para não pagar o dublador. A Amazon tirou, a Amazon tirou os dublados e deixou só legendados, é isso que deixou a galera escuta, escola e, por causa de um dublador, aí deu uma polêmica. Essa é a lógica do capitalismo. Quem nunca passou por uma estrada, o pessoal queimando cebola. É. Eles não dão a cebola, o excedente lá, eles não dão, por quê? Para não cair o preço. Exato. Não dão. Tem aquela história que achavam que era lenda urbana e no fim descobriram que era a verdade das fitas enterradas do ET, lá do Atari. Tem um documentário que... Eles não poderiam... Há pouco tempo, agora, a empresa do Funko Pop, o que sobrou, eles botaram fogo. É. Eles não dão para uma instituição de caridade, não dão para ninguém, por quê? Para poder não cair o preço. Essa é a lógica. Entendeu? É muito absurdo isso. Mas é assim que funciona. Eles preferem jogar fora, no caso, jogar os filmes fora do que pagar. Entendeu? Saio... Para eles, é melhor. Menos... Exatamente. Eu sou fã do capitalismo. Eu amo o capitalismo. Eu adoro, mas a gente entra no capitalismo selvagem. Isso aí já é o capitalismo selvagem, né, cara? Selvagem. A loja americana que vendia, ela fazia umas coisas muito legais, tipo assim, estava vencendo o produto, eles botavam naqueles baciões e vendiam os produtos que por preço... Eu fazia festa, eu chegava lá, eu comprava umas coisas que eu nunca ia comer em condições normais. O mercado ainda faz isso até hoje. Mas aí o que acontece? Eu cheguei na loja americana um dia aqui, pelo menos aqui em Juiz de Flora, eu cheguei aqui e falei, moça, cadê aquele negócio bacana? Eu falei, porque estava dando prejuízo. Eu falei, pô, prejuízo, o negócio estava vencendo. Porque ninguém comprava mais os produtos, só comprava os que estavam a vencer. Aí a mulher falou... E aí, consequentemente, só ficavam os produtos vencendo para poder... É. A mulher falou exatamente o que a gente falou, a gerente, ela falou, Maurício, eles preferem jogar fora do que vender o negócio. Eu falei, pô, cara, mas isso não tem sentido, né? É. Isso acontece com o filme também. Você sabe que aqui no Brasil, por exemplo, tem uma questão de direitos autorais, as empresas que vendem filmes, quando vence o contrato, eles não podem mais vender os filmes em mídia física. Ou joga fora tudo, ou faz aquele queima de estoque um mês antes para poder desovar o produto. Senão, eles têm que jogar fora. Não tem jeito. Infelizmente. É assim. É sinistro, cara. Sinistro. E aí quem ganha nós, os colecionadores, para salvar a história do negócio. Vamos fazer filmes mais baratos, cara, porque é insustentável a indústria. Todo filme tem que custar mais de 100 milhões. Vamos fazer filmes mais baratos. Isso é um fato. Vai chegar... Já teve isso em Hollywood, na época dos grandes épicos lá. Entendeu? Que aí culminou com Cleópatra, que aí a quebradeira foi total e aí entrou a nova Hollywood. Entendeu? Entrou essa galera aí, Escocese, Spielberg, Brad de Palma, Coppola, entendeu? Para poder fazer filmes que, entendeu? O Spielberg nem tanto, mas os outros fazendo filmes mais pé no chão para poder, né? Gastar menos. O próprio Poderoso de Chefão, o Poderoso de Chefão, o Poderoso de Chefão foi feito com o pensamento mínimo. Foi feito com valor mínimo. Infelizmente, você pega esses filmes recentes aí, do aquele... Acho que é o Missão Impossível, o Veloz e Furioso. Ele custou as quase 400 milhões de dólares. O filme é uma coisa assim... Isso é insustentável, cara. Isso é insustentável. Isso é insustentável, cara. Ninguém... Caraca. O filme desse tem que arrecadar... E pelo menos, se você ainda visse o valor de produção na tela, ok. É. Mas tem... Cara, esse Godzilla e Kong, você não vê o valor de produção ali em tela. Entendeu? Parece que gastou pouco. Você vê um Godzilla mais no Zoom que gastou... Uma porcentagem mínima do que gastou... E parece que o que gastou mais dinheiro foi o Godzilla e o Mind's One. É. Entendeu? Então tem alguma coisa errada aí. É, eu achei que isso é curioso. O detalhe é o seguinte. O diretor do Mind's One, ele é perito em efeitos visuais e efeitos, montagem e tudo. Ou seja, é um diretor completo. Então ele soube otimizar essa grana e soube investir essa grana nos pontos-chave do filme. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo. Tem um making-off no YouTube do Mind's One, eu acho que tá em japonês, mas as imagens meio que falam por si de como é... Como aquele filme foi bem trabalhado. É uma equipe reduzidíssima e galeras pontuais trabalhando em momentos pontuais. Não é igual, tipo, quatro montadores, quatro, não sei o quê. Tinha pessoas específicas pra cuidar daquilo ali e o diretor tava rodando as mesas, assim, perguntando, olha, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo isso? Fazendo aquilo? Quer dizer, havia uma simbiose, havia uma junção ali que fez o filme dar certo, diferente desses filmes do Monstro Vesca e cada um por si e Deus por todos. Não, e curiosamente, cara, esse Godzilla e Kong aqui, eu tava dando uma olhada, parece que ele é o que menos teve investimento, né? O orçamento, acho que é o menor de todos, se não me engano. Perto do Godzilla versus Kong, ele, o orçamento dele é menor, né? E aí... Entra novamente essa tecla aí que a gente bateu aqui praticamente o episódio todo, né? de você não aproveitar bem, né? O que você tem ali em mãos, né? O Maurício complementou em cima do que o Edu falou, e é isso aí, cara. Com o orçamento mínimo, o cara otimizou o que ele tinha lá e fez um... Pô, praticamente tirou leite de pedra. E aí o outro ali que já tinha um recurso altíssimo, né? Poderia fazer uma parada superior, e não soube fazer, né? Não aproveitou direito. Então chegamos aqui, é o momento que a gente dá as notas, né? O momento dos nossos balões aqui pra Godzilla e Kong, o novo império. De zero a cinco balões. Manda ver aí, Edu. Cara, balão, né? Totalmente curado, né? Múltiplo! Muito curado. Eu lembro, eu assisti essa coisa de dar nota no Leatherbox e tal, aí eu assisti um filme há pouco tempo também, que ele consegue ser pior do que esse que a gente tá falando, que é o exorcista, né? O devoto. E aí eu descobri, porque seria o primeiro filme que eu daria nota zero, mas eu não tenho como dar zero, então eu dei meia estrela. Era o mínimo que eu poderia dar, mas eu escrevi embaixo. Eu escrevi na minha crítica, eu falei, a nota, na verdade, é zero, mas eu dei meia estrela, porque senão é como se eu não tivesse avaliado. Esse filme, ele não é tão ruim quanto, porque pior do que aquilo ali também não tem como fazer. Mas, cara, realmente não é um filme bom, ele tem pouquíssimas qualidades, ele, como vocês falaram aí também, desperdiçou a mitologia dos dois personagens, que você poderia ter feito uma coisa muito mais interessante, gastar um dinheiro, absurdo, para entregar na mão de pessoas incompetentes, porque são profissionais incompetentes, você vê a carreira dessa gente aí, só fizeram porcaria. Como é que você vai querer que funcione? É verdade. Você fazendo, a própria Marvel lá também fez um filme ruim, aí o roteirista daquele filme ruim eles trazem para fazer o filme seguinte. Não faz sentido, é a mesma coisa que o cara fez Death Note, esquece esse cara, não traz para fazer mais nada, porque não vai sair coisa boa, entendeu? E é esse caso aí, além dos problemas de roteiro, eu até passaria pano se pelo menos as outras partes funcionassem, mas ele comete erro em todas as partes técnicas, entendeu? E não é errinho, assim, uma coisinha ou outra, não, cara, são erros primários, que parece que gente na faculdade não faz isso, o cara que está lá no segundo período da faculdade de cinema não comete esse erro, entendeu? então é complicado, mas pelo menos eu consegui ainda rir do absurdo, porque ele é tão ruim que de vez em quando você olha e fala que eu não estou acreditando que estou vendo isso, você ainda consegue rir do ridículo, então eu vou dar um balão, pode dar a metade de um balão? Pode dar meio balão. Então vai ser um balão e meio, então. Um e meio. Um e meio. Isso aí. Levando em conta todos os lados positivos e negativos, por assim dizer, todas as piadas, o gosto por kaijus que eu tenho desde criança e tudo mais, e assim, levando em conta todos os pontos, eu daria uns dois balões e meio, mas principalmente porque tem o Godzilla, se não tivesse ele também ia ser meio balão só, e olha lá, porque realmente não tem como, ainda mais sendo o time Godzilla aqui o tempo todo, eu tenho aqui, só para ter uma ideia, o VHS e o DVD do King Kong vs Godzilla clássico, aquele, sabe, anos 60 e tal. Caraca! É, eu tenho o VHS do primeiro King Kong em preto e branco, eu tenho essas coisas assim, então na minha coleção eu coloco exatamente aquelas coisas que eu amo, né, e, lógico, os filmes da Mothra e tudo mais, minha única tatuagem tem a ver justamente com um kaiju, então, é aquela coisa, dois balões e meio, porque eu ainda, tipo, relevei pelo fato de serem kaijus finalmente tendo destaque e tal, mas realmente é difícil de chegar nos cinco balões, eu estou aqui pensando assim, acho que dá uns cinco balões muito bem dados, mas são aqueles balões que furam, aqueles balões que estouram, balões furados, estourados todos, sabe, aqueles balões de festa velha que a gente estoura, cinco, mas assim, zero, se eu pudesse dar negativo, acho que balões negativos para esse filme eu escudaria, porque, acho que assim, a parte sonora do filme, claro que uma boa sala de cinema interfere também na tua experiência cinematográfica, isso é fato, e infelizmente aqui na minha cidade onde eu fui ver o 3D do filme está uma merda, um 3D escuro, ruim, então isso afetou um pouco a minha experiência, mas a parte sonora do filme eu gostei muito, a parte de som do filme eu gostei muito, eu acho que foi, os efeitos visuais não são de todo ruins, eu acho que são bons, então isso, sabe, as cenas de lutas, consegui me divertir com algumas coisas ali, apesar dos pesares e tudo mais que a gente tem discutido aqui, sei lá, acho que talvez o pior filme da franquia, então eu daria o que, sei lá, um balão e meio, dois, isso é que eu estou sendo muito bonzinho, mas muito bonzinho mesmo, porque senão eu ia na do Edu aqui, é porque eu estou no filme Guadisila, então a gente, quando Guadisila aparece, a gente fica, né, animado, sabe, então, mas ele virou um coadjuvante de luxo nesse filme, na verdade é, aquele balão ressecado, cara, que ele já passou muito tempo, a borracha ressecou, quando você vai encher ele, ele está rasgado, entendeu, porque a borracha é ressecada, exatamente. Eu vou revelar para vocês aqui agora a tirada dos balões, é que eles não são balões de bexigas, eles são balões de quadrinhos, não tem balão de fala. Maravilhoso. Por causa do papo, papo nerd, papo nerd, tem uns balõezinhos, né, então, balão vazio, não tem nada escrito, são três reticências dentro de um balão. Dentro de um balão. Reticências. Aí a galera, quando eu falo balões, a galera imagina balões de bexigas, entendeu, né, balões de peças, entendeu, mas balões de conversas de quadrinhos, de falas de quadrinhos, e aí eu acho que vou ter que mudar isso aqui para facilitar a pontuação da galera. Bom, a minha nota aqui vai ser passando um paninho bem quente, aqui eu vou dar nota três, cara, para esse filme, assim, justamente porque eu acabei, assim, me divertindo lá, né, no cinema, saí de lá, assim, com uma sensação de, poxa, isso é legal, acabei gostando, né, de algumas coisas desse filme aqui, assim, eu confesso que a batalha final no Rio de Janeiro foi uma parada, assim, que me surpreendeu, tem lá os defeitos dela, tem, mas eu achei que ela fosse uma parada que fosse rolar, tipo assim, começo para meio do filme e depois eles iam desandar para uma outra parada, mas não, eles guardaram essa batalha para o final, então, foi uma parada que eu acabei, assim, me surpreendendo bastante, né, o Scar King, mesmo com todos os problemas lá envolvendo ele, eu achei, assim, ele bem vilãozão, aquele vilãozão, tipo o Scar do Rei Leão, cara arrogante, entendeu, bem, que desdenha demais ali, que usa, você pode ver também, cara, que o interessante ali, uma parada aqui, só para poder complementar melhor que a minha nota aqui, é que o Scar King, ele não é tão fodão, né, o Kong, né, precisou, né, juntar mais com o Godzilla ali para ir lá, por quê? O Scar King, ele tinha um exército e tinha Shimo, mas é, é apenas uma passada de pano aqui para ver se eu melhoro a minha nota aqui, Godzilla coadjuvante nesse filme, Kong protagonista, e é isso, nota 3 aí, né, um paninho bem quente aí para Godzilla e Kong, o novo império. Momento TCC. O que é isso? Kong não tem como parar isso sozinho. Ele não estará sozinho. E é isso aí, galera, chegamos aqui ao nosso momento TCC do Papo Nerd, o momento Jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal, deixa o Pix aí, né, fiquem à vontade. Bom, é, como eu falei no início, faço parte lá do Cashback, eu, o John e o Rodrigo, o podcast já vai fazer três anos aí em setembro, já tem um tempinho, a gente tem aí 140 episódios lançados aí, a gente lança toda quinta-feira, agora a gente está reestruturando o Cashback, a gente continua a sair toda quinta-feira, cinco da tarde, sem atraso no Spotify, a gente está aí com uma média de 30 mil ouvintes por semana, então, uma média bem legal aí de gente ouvindo a gente, mas agora a gente está produzindo muito conteúdo no YouTube agora. E redes sociais é tudo arroba, cashback e PSPzinho aí de podcast, então você pode seguir a gente lá, que são todas as redes iguais ali. Muito obrigado aí pelo convite, Tiago, gostei de participar, obrigado, Iata, Maurício, foi um prazer gravar com vocês. Então, as minhas redes, no Instagram e Twitch, dá para encontrar como Henrique Poeta, só que Henrique com a letra K, Twitter, aí é arroba DJ Iata, porque lá eu usei muito mais quando eu estava descontecando mesmo, no YouTube vocês podem me encontrar como o Iatalog, afinal, é o meu canal principal, em todas as redes dá para encontrar as minhas bandas, Banda Arigatões e Lago Toya, que seria sobre aquele lago que nunca congela, mesmo no inverno. E, logicamente, pode procurá-la também pela jamstation.com.br e também o teoriageek.com.br, que são os lugares onde eu posto a parte escrita das minhas matérias. É isso aí. Amém. Esqueça as redes dos nossos colegas aí, foquem na minha, foquem na minha, foquem na minha, senão eu vou levar vocês para o banco na cadeira de rodas, hein, gente. Eita, assina aí. Assina aí. Segue aí, tio. Já fizeram até Funko Pop disso, acredite, já fizeram. Eu quero comprar aquele Funko Pop, viu. É que a galera não dorme no ponto não, cara, a galera, né, está doido, cara. A galera não dorme não. Vamos lá, minhas redes sociais, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, pelo pix aí, que o Tiago fez aí, 5 mil agora e 5 mil depois. Show, show demais. Vai ajudar aqui pra caramba. E, bem, eu quero agradecer, foi um bate-papo super bacana, eu acho super válido a gente discutir, mesmo que o filme seja ruim, é sempre bom a gente discutir, né, que a gente acaba entrando em outros temas também, isso é bom. E, bem, minhas redes sociais é www.cinevox.com.br, você vai ser redirecionado por YouTube, meu canal, me ajudem lá, pelo amor de Deus, a chegar a mil inscritos. E tem o Instagram, que é Cinevox.jf, que também já tem mais de mil e poucos inscritos. Então, é isso aí, galera, se inscrevam lá, vamos participar. Eu estou meio ausente por questões familiares, mas em breve, se Deus quiser, eu estou voltando aí a fazer uns trabalhinhos aí, porque é uma coisa bacana, YouTube não é só dinheiro, fama, é muitas vezes terapia e relaxamento, às vezes você faz uma coisa legal, você está afim de fazer e fala, poxa, ficou legal o que eu fiz, então vou compartilhar com a galera. Eu penso que é isso. Então, fica aí o agradecimento, valeu, Tiago, valeu, Edu, valeu, Henrique. Poxa, eu que agradeço, muito obrigado mesmo a cada um de vocês aí. Edu, prazer, cara, ter você aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado o convite, as suas portas estão abertas, seja bem-vindo ao Papo Nerd aí, e a gente vai falar de outras coisas, em outras oportunidades aí, fica aberto aí. O Iatá também, cara, primeira vez aqui também no Papo Nerd, obrigado por ter aceitado o convite, também muito bom ter participado aqui com a gente, valeu mesmo, e também fica aberto aí o convite pra outros assuntos, outros temas aí, e outras possibilidades aqui com a gente, seja bem-vindo também ao Papo Nerd. E o Maurício já é de casa, Maurício já é esse cara, que já está aqui com a gente no Papo Nerd faz um tempinho, aparece de vez em quando nas lives, aparece nos podcasts aí. Infelizmente. Maurício, brigadão, cara, mais uma vez, por você ter aceitado o convite aí, ter estado aqui com a gente aí, pra poder bater esse papo aí, de Godzilla e Kong, o Novo Império, e outras cossitas, mas... Pagando, estamos aí, meu querido. E vamos finalizando, mais um podcast do Papo Nerd, esse foi o episódio 94, aqui ficou a nossa análise barra discussão sobre Kong e Godzilla, já falei até do Kong antes, porque o Kong é o protagonista, né? Aqui ficou a nossa análise e discussão sobre Godzilla e Kong, o Novo Império. Tá aí, um filme, talvez pipoca aí, com bastante porradaria de caju, e muitas aventuras aí pela Terra Oca, pra você curtir. E pra você que nos ouviu até agora, prove postando ou comentando a hashtag e podcast Papo Nerd nas redes. No mais, obrigado pelo carinho e pela companhia, aproveite para curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos, siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui, as redes sociais já estão linkadas no post, se estiver pelo Spotify, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui, manda logo lá cinco estrelas pra gente, se estiver pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernerd.gmail.com Eu sou o Thiago Moura TM, quem quiser conversar comigo, tô lá no X, antigo Twitter, e no Instagram. Até mais, e obrigado pelos peixes. Há meses, né? Aí, ó. Vamos ver, confere aí, todo mundo confere na tela aí, se tá gravando. Tá escrito gravações, sete segundos, oito segundos, nove segundos, dez segundos. Não vou falar isso na live inteira. Vai embora, vai embora. Muito bom, pode ir lá, Edu. Eu acho que tá mutado, hein? Tá mutado, Edu. Eu acho que tá mutado aí. É. Eita. Na verdade, ele não tá mutado, não tá captando o áudio dele, né? É. Godzilla e... Godzina e o Todo-Poderoso. Quê? Apareceu a imagem. Aí, ó. Você falou que não tinha a câmera, rapaz, ó. O cara arrumou a câmera. Ele tá de pijamão já, olha só, é. Eu botei a roupa. Pelo menos vou apelar. É. Tá bom. Melhor assim do que... Pera aí. Tá bom. Vamos lá. Música de tensão. Aí, tá voltando, tá voltando. Tão ouvindo? Ah, agora sim. Voltou, voltou. Isso aí, tem até a teoria, né? Dizendo que possivelmente seria ela que conderou... Seria ela que congelou o King de Dora lá, né, cara? Exatamente. Dizendo que ele tá lá em perto, né? Maurício? Oi. Pode ir? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já pode, então, aqui, passar para as notas, né? Vamos falar. A gente já conversou bem aqui. Depois eu ajusto lá na edição aqui. Eu ia falar aqui, perguntar se vocês... Se vocês esperarem alguma coisa de uma sequência, mas eu acho que nem. De uma sequência, eu espero que contratem o pessoal do Japão. Dois, dois. Chame ele, chame ele. Este podcast foi editado por Tiago Moura Temer. E aí E aí E aí E aí